Mano, na real eu só perdi porque... Ô, mas essa corrida dá pra fazer sem carro personalizado? Tem certeza? Deve dar. Cara, tá. E tem umas corridas que não dá não, mano. É, se não dá, se não dá, eu vou bater no freio. Não, dá sim, mano. Confia, certeza. Só vai. Ué, teve uma aí que nego não conseguiu, mano. O neguinho do cachimbo, mano. Começou louco. Ó o Didi me batendo ali já, ó. Ah, Didi! Ô, Vini, o Murilo me fechou. Ah, mano, na moral, velho. Pô, já é segunda corrida, mano. O Murilo, o Vini, não fui eu. O Murilo me jogou em cima de você, meu querido. Eu não fechei, não. Eu não fechei, não. Ah, não. Aí depois, quando eu rodo o nego, o nego fica xixi no meu saco, mano. A moral. Meu querido, reclama com o Murilo. Ele que jogou meu carro em cima. Deu nada. Olha, se não jogou o poste na minha... Sai, Vini. Eu planejei. É que eu não sei fazer fuma de retinho, mano. Vai, 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 vai. Rafa, quase, hein. Ah, mano. Ah, esse Rafa aqui, esse Rafa aqui. Vem cá, Rafa, vem. Não, relaxa, o nego vai ficar preso no... É o Flix na frente. Sou eu na frente. O nego vai ficar preso no iHide, mano. O nego vai ficar preso no iHide. Nossa, o nego caiu na porrada lá na frente. Caramba. Eu sou bandido, parceiro. A gente já fez essa corrida? Não, é tudo novo. Não, não vou empurrar, não. Vou empurrar, não. Ai, ai, ai. Ah, rodei. Caramba. Ai, Didi. Eu tô batido de frente. Não, tá bom. Não, não foi mal, gente. Tinha rodado, tava... Não, não foi mal. Não, não foi mal. Caramba. Não, não foi sem querer. Mano, não dava uma cabeça pra não ir. Que isso, Zão? O que é isso? O pior é que ele é de propósito. Meu Deus do céu, o que é que ele fez isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Ai, foi por pouco, hein. Quase que eu fiz. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Como é que faz isso? Meu Deus. Eu não entendi nada agora. Eu também não. Não entendi nada também. Não, galera. Eu tenho que acertar o All Right em todas as paredes, tá ligado? Meu Deus. Que foda. Meu Deus. Tem pouca pressão, mano. Eu acho que tem pouca pressão esse carro aqui. Não, dá pra pegar. Dá pra pegar. É que tem nitro. No meio das paradas tem nitro. Vocês têm que passar em cima do nitro certinho, mano. Ah, agora foi. Foi. Caralho, mano. Olha isso. Na moral, que corrida foda. Ah, agora foi, agora foi. Que corrida foda. Consegui, consegui. Cara, é pica mesmo. Que isso, filho. É o contrário. Que isso, né? Que bizarro, velho. Vai, 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 vai. Ah, show. Que isso, filho. Mano do céu. Só fica melhor a parada. Não, essa corrida tá da hora, cara. Que? Que porra é essa, mano? Onde que eu tô? Nesse círculo aí que é o problema. Vale, mole. Porra, na moral, eu escolho corrida muito foda, na moral, mano. Que corrida pica. Ai, Vini. Caramba, que corrida show, velho. Ai, Vini, desgraça. Eu não tô entendendo essa parte, mano. Eu tô perdido, moleque. Ué, mano, eu não entendi essa parte aqui, não, mano. E, plate. É só aí, meu parceiro. Já tô em primeiro aqui, já. Tamo junto. Ué, mano, what the fuck. Caramba, deu muito ruim agora. Que isso, mano. Caralho, mano. Eu não entendi aquela parte ali. É que o problema é que quando tu se perde, tu pode ir no percurso. Sim, mano. Aí fica... É, exatamente. É só deixar aí, galera. É quase que automática a parada. É, exatamente. Exatamente o quê, Muro? Cala a boca, lixo. É só deixar ele aí. Não deixa nem fazer nada. Eu tô em primeiro, então eu posso falar. Que isso, mano? Que corrida foda. Puta que pariu, mano. Quem que criou essa corrida? Na moral, vou pegar esse cara, vou criar... Vou pegar a corrida só desse cara, mano. Que isso. Meu Deus, mano. Olha isso. Olha isso. Muito bom, muito bom. Você é louco, mano. Você é louco. Caralho, o quê? Alguém já passou tudo aí? Eu tô... Eu não achei nem onde eu tô, cara. Não, eu passei tudo já. Ah, acabei de terminar o meu aqui. Nossa! Ah, não? Beleza, hein? Ah, tem que cair em cima. Beleza. Caralho, mano. Que foda, mano. Na moral, essa foi a melhor corrida que eu já do game, mano. Em muitos anos aí. Nossa, a vida tá muito enfeita. Ficou absurdo, velho. Caralho, o cara que fez isso é bizarro, mano. Não foi Rockstar, não? Não. Nem foderam, tá maluco. Ah. Caralho, que eu tô nessa foda. É bizarro como o cara usa a gravidade do jogo a favor da... Sim, sim. Ele te dá uns arremessos muito longe. Ai, caralho. Como estabiliza essa porra desse carro, mano? Que lixo. Ah, peguei o checkpoint. É com 5, velho. Pelo amor de Deus. Não é, querido. Eu tô apertando 5, mano. Eu apertei o 5. É 5, 4, 6, 8, 2. É isso que estabiliza o carro. Tá. Nossa! Você vai balanceando. Mano, como que o cara pensou nisso, mano? Mano, na moral, o cara deve ter ficado muito tempo fazendo isso. Ah, que graça. O cara é um gênio, parceiro. Essas partes do carro de trânsito de cabeça... Não, na real, todas as partes, mano. Todas as partes, velho. Parece uma montanha russa, mano. Parece uma montanha russa. Muito top. Não, na moral, todas as partes que o cara fez ficou muito foda. Na moral, muito foda. Pô, mano, cara. Essa aqui vale like 10 vezes, mano. Isso é louco. Não, 100 mil likes, né? Fácil. 100 mil likes fácil, é. Abrindo tudo de fora o supermágico. Ah, eu não acredito. Meu carro bateu no ciclo de fogo. Fogo de escrita, mano. Cara, como que tu conseguiu isso, mano? Meu Deus. Só deu o larame, cara. Ô, Rafa, tá em que posição, Rafael? Nétimo. Nétimo. A princípio, tá ligado? Essa aqui foi a zoeira. Isso é sacanagem, mano. Trolar o Rafa aí. Tipo, vai até o quinto e tem um slot vazio. Ô, mano. Na real, na real. Na real, o Rafa só não chora, porque senão a gente vai zoar ele, mano. Eu tenho certeza disso. Não, o Rafa super de boa, mano. Não, ele é muito de boa, Alec. Na moral, se fosse eu, eu já tava... Nossa, eu também, mano. Vai se f***er. Eu ia xingar muito. Eu tô em quarto aqui, perdendo, mas tô feliz da vida, cara. É. Pô, tá mó da hora. É muito da hora, mano. Muito bem feito. Tipo, quando tu entra no Rides, tu não tem que nem mexer em nada. É só acelerar. É, basicamente automático a parada. Vai ser perfeitinho. É, e nem tava escrito lá que era automático, né, mano? É. Quando é automático assim, os caras costumam avisar. Eu tenho uma parte que não tá muito automática, não. Na primeira saída do All Light ali. Meu Deus, tá legal. Tá foda, tá foda. Eu fiquei muito pra trás. Eu não tô entendendo essa parte que gira o carro aqui. Muito show, mano. Cara, teve uma parte que eu nem entendi como é que eu passei, cara. Eu acho que eu dei sorte. Meu carro ficou em algum lugar. Mano do céu, tem uma parte aqui que eu não tô conseguindo passar de jeito nenhum. Aí já me passaram. Vou passar a EIT em cima. Já me passaram já, pô. Merda, velho. Não consigo. Olha isso, é perfeito, cara. Ah, não peguei perfeito não agora. Ah, passei. Aleluia. Porra, até que enfim, mano. Gelli, olha quem tá no seu rabetão aí, ó. Meu lindo, eu tô tudo cagado. Eu tô tudo cagado. Ué, que liga o que eu sou que é, moça. Moleque, eu ajudei o Gelli. Eu ajudei o Gelli. Eu ajudei o Gelli. Eu não acredito nisso. Eu ajudei o Gelli. Cara, eu bati no Gelli e fiz ele... Ah, eu não acredito, mano. Puta que merda. Lixo. Vini, você é o melhor amigo do meu. Bicho, bicho. Pô, Vini, obrigado aí. Me devolveu a minha posição. Merda, mano. Que merda. Eu ia ganhar essa bosta, mano. Que merda. Cara, eu não acredito que eu fiz essa merda, na moral. Vini, você é o melhor demais, mano. Você é muito top. Você é bom demais. Eu tava travado ali, cara. Eu nem sei o que aconteceu. Então, essa aqui, essa parte que tá difícil. Ih, Vini, eu vou conseguir terminar e ganhar a corrida aí na equipe top. Calma, Gelli, calma. Como calma, meu filho? Eu já acabei. Calma, Gelli, calma. Pronto. Calmei já. Tô calminho. Agora foi. Ah, merda. Eu ajudei... Ah, mano, eu não acredito que eu ajudei o Gelli, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Pô, eu tava aqui já como? Na Ura pra passar ele, mano. Só pra ele dar rede. Ah, não, mano. Eu não acredito, cara. Eu ajudei o Gelli, mano. Não, velho. Não, mano, não. Ah, cheguei coladinho com vocês, mano. Isso é leve. Ah, tá usando que eu vou tomar incêndio, mano. Ah, mano. Na moral, eu não acredito que eu ajudei o Gelli. Eu tô puto até agora, velho. Mano, tava muito na hora de passar, mano. Tá logo. Ô, Didi, o carro dele tava de lado, mano. E ficou preso na parada. Eu bati e ele conseguiu pegar e rampar o carro, mano. Nossa. Ó, o Uber te fez uma pergunta bem interessante ali, ó. Didi, o Vini já te pagou as 2.500 gemas? Não pagou. Ainda não, mano. Mas ele vai pagar. Relaxa. Vai ter o vídeo lá pra vocês verem. E eu vou gravar com ele ainda o vídeo. Tamo junto. Esse Didi é muito lixo, na moral. É, o Flex e o Murilo juntinho, ó. Ih, Flex, tomou incê, cara. Pô, não, mano. Que isso, Fleicão? Putz, Fleicão. Que isso, Fleicão? Aham, tomou com gosto, né? Então pode ter o CNC lá. Caralho, não. Na moral, essa corrida é muito foda, na moral. Não, porra, sensacional. Não, porra, sensacional. Vou ver até o nome do cara de hoje pra pegar mais, mano. Fleicão, Fleicão, pode ter o CNC lá, tamo junto. Chupa aí. Bora de novo.